Seja otimista, procure subir e espere sempre que o melhor lhe aconteça. Embora as aparências sejam contrárias, confie em Deus, que está dentro de você, porque nele existe a solução de todos os seus problemas. Olhe para o lado certo da vida, para a felicidade e o progresso. E não detenha jamais sua subida. Seja otimista e há de vencer. Como eu já falei aqui numa mensagem anterior, ser otimista nada tem a ver em ser alienado, porque muitas pessoas acabam confundindo, achando que você deve se desligar da realidade, ficar sempre falando de coisas fantasiosas, de que você vai vencer, de que Deus vai te ajudar, nada disso. O otimismo é você, de fato, olhar onde você quer e vai chegar. E não necessariamente no momento atual que você está em baixa, por exemplo. É você, mesmo diante da dificuldade, ter uma confiança interior da vitória. A vitória, ela não é uma visão completamente descolada da realidade. Não. Mas é uma confiança, como eu disse, interna, de que você chegará no ponto em que você traçou dentro do teu coração, e que, com certeza, você, dentro da sua lei de merecimento, terá acesso a essas portas sendo abertas dia a dia e o seu futuro sendo construído. Portanto, confie na providência divina e trabalhe dia a dia para alcançar um futuro melhor. Se você gostou desse vídeo, encaminhe para os seus amigos, deixe o seu joinha aí embaixo, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter me ouvido esses minutinhos e meditado comigo. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã.